Resumo semanal dos acontecimentos Baby Doge, você que tá aí perdido querendo ver o que que tá acontecendo com Baby Doge, então vamos lá, portal de queima 70 trilhões eliminado, queima como um todo total 206,14 trilhões já eliminado, tá quase lá hein, quase em 50% do supply, 50% vai ser ali em 210 né, e tá em 206, tá quase, quantidade de seguidores 1 milhão 955 mil né, engajamento, Baby Doge teve engajamento aí né, aqui e aqui, listagem do Baby Doge aí no Ethereum listado lá na CITOEX, o coin realiza o evento Baby Doge, Baby Doge tendência, Baby Doge parceiros, Baby Doge no BSC Daily, ou BSC News, tanto faz, alguns vídeos, alguns eventos promocionais também, Então esses foram os acontecimentos de Baby Doge ao longo de 7 dias, de novidade, nessa semana que teve foi a listagem ali na CITOEX mesmo né, do Baby Doge no Ethereum, tá, isso daí chamou a atenção da rapaziada, e é isso, aqui alguns comentários, comentários, a galera ali falando que quer uma queima manual no BSC, Baby Doge já tem, todo início de mês, Baby Doge realiza uma queima de 1 milhão de dólares né, pra não falar, nessa baixa aí, o token desvalorizou um pouco, então, 1 milhão de dólares chega fácil ali, em um valor de 1 milhão de dólares, mas quando o Baby Doge dá uma subida e vai pra trilhões, não tem jeito, e aí outros comentários também, falando, ó, Baby Doge queimar no BSC, quando, Baby Doge, não, vamos queimar no BSC, Baby Doge, é isso, Baby Doge virou meio que uma imagem de crítica pra BSC, pra queima no BSC é inacreditável, a rapaziada ainda acha que queimando resolve, né, mas calma, muita calma nessa hora, e até o próximo vídeo.